Para quem procura informações sobre trabalho, uma opção é o site Mais Empregos do Governo Federal. Só para o campo são mais de 14 mil vagas abertas. Pela internet, sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o site, pesquisar e se candidatar às vagas disponíveis, incluindo as do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. Além disso, o trabalhador pode saber mais sobre oportunidades de qualificação profissional e abono salarial. O site também ajuda o empregador, que pode acessar informações sobre seguro-desemprego e repasse de dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor agropecuário está com mais de 14 mil vagas de emprego abertas, segundo dados do Ministério do Trabalho. O estado com o maior número de postos disponíveis nessa área é o Paraná, com mais de 3.500 vagas, seguido por Rio Grande do Sul e São Paulo. E para quem procura vagas nos setores da indústria e comércio, também pode ir no site maisemprego.mte.gov.br. O portal conta com mais de 16 mil vagas abertas para esses setores.